Cabo Music, entendei, mate, mate, mate Hey, são mais de quatro damas no meu quarto Eles todos falam só que eu já tô farto O papo chegou, vão tomar show cup Que sem leite, porque aqui não tem mais paz Pra vocês que dizem que tão além Sai da frente e eu não bato bem Puxo o zoom pra me veres bem Vim contra mim, niga, não me vem Eu só canto aquilo que sai da minha mente Puxo tantas vibes tipo fumo, estufa, paciente Tô quase a partir do corpo, vou tirar de capacidade Eu sou julgado por bitches e reira, mô, niga Mas o puto nem sequer anda a pedir Manda qualquer rap que ninguém vai intervir O skinny é mais uma bomba pra explodir Chego no top black e rebento tipo um dinamite Mano, 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 mano Mano, mano, mano Mano, mano, mano Fica louco, façam ficar louco Chega, dizem, conversado com o micro Então avesso meus passos Vou ter um pastel, mas não vou comer queimado É por razão que esses beatings acabam queimados Todos os meus votos seguem pausam do meu lado Nunca ando com reto, nem vivo com bardeados Estrape no caralho, eu vou pervardeados Yeah, yeah, uh A vibe essa não é pauta de tema Não tenho filho, não é pauta de esperma Deixa minha vida, ela não te interessa A vibe essa não é pauta de tema Não tenho filho, não é pauta de esperma Deixa minha vida, ela não te interessa Ninguém fala mal de mim Cara trancada, julho no teu fim Tenho barra, tenho flow Sempre pausado, mano, tu anda, show Tenho barra, tenho flow Sempre pausado, mano, tu anda, show Uh, maluco, mano, mano, tu anda, show Mas não vejo essa vibe 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 Mas não trolaço essa vibe Mas não é pesco essa vibe Mas não trolaço essa vibe Eu tô a bola e tô a bola e tô no rosto Tô posado como nega e não me meto com ninguém Me morrer e te tabo jato, passa a vida, me shibado Estudido, tô cessado, esse fake eu vou matar Porque minha vibe tá rirada, minha baby tá riradjera Tô que mesmo me shibar Niga, te toca Chilo numa vida louca Cala a boca, não me toca Me solta, me solta porra, mota faca seu fake Meu flash gigante, niga, sai da minha fé Me chama o louco porque amo o meu thread Olha o meu hair, a niga tá fugindo Eu vi sozinho, não trouxe a minha clé O curso é o bizarro e tipo esfrega e vê Que eu vou te aqui voltar só por um saber Nos, vamos comandar o track Com toda a minha fé Com toda a minha fé Com toda a minha fé É a best É a best Eu vi sozinho, não trouxe a minha fé Eu vi sozinho, não trouxe a minha fé